Quer saber como cultivar a berinjela? Essa dúvida técnica é de uma telespectadora aqui do Rio Grande do Sul. E se você pergunta, a Emater responde com a repórter Marta Terreira. E o Emater responde de hoje veio até Viamão, na Escola Técnica de Agricultura, para responder a pergunta da nossa telespectadora da cidade de Dilermando de Aguiar, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a senhora Ivorema Silva Stagmeir. E ela quer saber como é que se faz o plantio da berinjela. E quem vai responder a dúvida técnica da nossa telespectadora é o extensionista da Emater, Gladmir Ramos de Souza. É contigo, Gladmir. Bom dia, Dona Ivorema. Então, com relação à produção da berinjela, é uma cultura simples de plantar. No seu caso, não sei se a senhora vai produzir em um sítio ou no seu quintal, mas começando assim, ela é uma cultura de período quente. No nosso estado, o período ideal para se plantar é a partir de outubro da Dona Ivorema. O plantio se faz através de sementes. No caso, se é uma área pequena, a senhora vai fazer essa sementeira, pode ser em bandejas de isopor ou em copinhos de plástica, com esses copinhos de 200 e 300 ml. Colocando a sementinha, duas a três sementes, no caso, por copinho ou também na própria bandeja, para logo após um período de 15 dias começar a germinar a planta da berinjela. O transplante leva mais ou menos uns 30 dias para ocorrer. A gente fazer o transplante para o local definitivo. No local definitivo, o solo tem que estar, é uma planta que prefere um solo seco, assim, solo bem drenado. O ideal é que onde a senhora for plantar, a senhora faça uma análise de solo, para ver o que está precisando naquela terra. E no caso, assim, no seu caso, como a senhora é de Dilermando Aguiar, lhe recomendo, no caso de encaminhar a análise de solo, procurar o colega da hematéria local para fazer a interpretação do solo para a senhora para lhe falar o que precisa colocar naquela terra para a senhora ter uma produção boa, no caso das suas berinjelas. A planta da berinjela, ela atinge um porte de um metro, até um metro e oitenta, né, berinjela. Ela começa a produzir a partir dos 90 dias e fica produzindo durante mais uns três meses, viu? É uma planta, assim, muito rústica, não temos muitos problemas de ataques, de insetos e doenças, sabe? É uma planta, assim, que no caso, hoje o pessoal que está muito preocupado com a questão da saúde, está sendo muito consumida, né, falam que ela é muito boa para o combate ao colesterol e outros problemas que a gente tem. Então, é uma planta excelente, assim, para essa questão da saúde, né? O ideal, assim, para ela ser alta, a gente fazer um tutoramento, né, dona? O tutoramento pode ser, como no caso, nessa estufa que a gente está demonstrando, pode ser com fios, ou no seu caso, se for no quintal da casa, a senhora pode tutorar esses pés com um taquara, um sarrafo, o que que a senhora tiver, assim, que for facilitar mais, for mais barato para a senhora, né? A planta, então, o ciclo todo vai durar em torno do plantio, até o serramento da colher vai durar mais ou menos uns seis meses, e a senhora vai conseguir ter uma produção, assim, estando bem adubada, cuidando da irrigação, irrigar, assim, nos períodos de quente, assim, diariamente, nos períodos, assim, ou de manhã cedo, ou à noitinha, né? A previsão, assim, de se colher por pé, mais ou menos, de cinco, oito, até dez quilos de berinjela por pé, você vai conseguir colher, né? É uma planta bem simples de produzir, a senhora vai ver que não vai ter problema, é bem fácil, e eu lhe recomendo, assim, qualquer dúvida, assim, como a senhora está num município longe, do meu município, que é que eu estou em Viamão, né? Procure o colega de lá, ou, no caso, pode nos ligar também para o escritório municipal de Viamão, né? Nosso telefone aqui é 51-3485-4121, para tirar maiores dúvidas, né? Mas, a princípio, o básico é isso, viu? É uma planta fácil de produzir, tenho certeza que a senhora não vai ter dificuldade.